Minha paixão por vintage começou, eu devia ter uns 11, 12 anos, que tinha um brechó perto da minha casa e eu levava minhas roupas e trocava. E toda vez que eu viajo, minhas viagens é basicamente museu e brechó. Costumo garimpar bastante em Los Angeles, é um lugar que é sensacional, assim, para brechó. Imagino por ter Hollywood, né? E vou bastante para a Europa também. Garimpei em Berlim, em Bruxelas e um pouquinho em Paris. Acredito bastante no consumo consciente, a gente faz uma moda de slow fashion. Então tudo é feito aqui dentro, a modelagem, os desenhos. Eu procuro usar 100% de fabricantes nacionais. Então no momento da minha marca, que eu não inseria a peça vintage na confecção da coleção, como eu faço hoje, eu trabalhava a modelagem. Às vezes eu pegava uma manga, às vezes é uma ideia geral, às vezes é uma estampa que eu retrabalhava, que eu redesenhava. Então é uma coisa que sempre permeou, que sempre foi inerente ao DNA da marca, a coisa do vintage do upcycling.